Música Gente, me deu vontade de fazer uma torta de frango agora Aí eu falei assim, eu vou gravar, apesar que eu tenho várias tortas de frango aqui no canal Tem padrão de frango Enfim, me deu vontade de gravar essa daqui Porque muita gente gosta de ver receita nova no canal, né? Sempre postando coisas novas Mais uma receita, né? Aqui eu coloquei azeite, cebola, alho E coloquei um peito de frango daqueles grandes Vou colocar orégano O peito de frango eu já cozinhei com sal Vou colocar aqui um pouquinho de água Música Eu vou deixar dar uma refogada Um pouquinho só desse peito de frango Pra pegar o gosto Colocar mais um pouco de sal Depois eu vou provar Vai vir mais coisas aqui, hein? Daqui a pouquinho eu vou colocar milho verde Azeitonas Azeitonas Ervilhas Vamos incrementar isso daqui, viu? Pimenta do reino Vamos colocar um pouquinho Eu vou colocar aqui molho de tomate O molho de tomate Pra dar uma cor Desse frango, né? Olha Tá ficando bom Vou colocar aqui o milho verde A ervilha Gente, agora eu vou colocar o milho verde Aqui eu vou colocar ervilhas frescas Eu congelo, gente Eu compro Depois eu congelo Depois é só colocar no microondas Eu vou colocar aqui Elas são verdinhas Vamos mexer Agora eu vou colocar azeitonas Vou colocar azeitonas Olha o tamanho dessas azeitonas Gigantes, né, gente? Gente, agora eu vou colocar aqui O pulo do gato, gente Pra ficar um recheio cremoso Mais firme Gostoso Eu peguei 100ml de leite E coloquei duas colheres de sopa De farinha de trigo Aí nós vamos jogar aqui dentro Vamos dar uma misturada aqui, ó E vamos jogar aqui dentro Pronto E vamos mexer rapidamente Pra ficar um recheio bem cremoso Olha só como que fica gostoso O recheio cremoso Tá vendo, gente? Isso daqui vai ao forno ainda, hein? Agora o que eu vou fazer? Olha como ficou Eu vou desligar o fogo Eu vou deixar esfriar E vou fazer a massa agora Da nossa torta Bom, minha gente Bora lá Preparação da massa Aqui eu tenho 4 xícaras de chá De farinha de trigo E aqui 330 gramas De margarina gelada, gente Então nós vamos colocar Essa margarina aqui E ali eu tenho água Pra dar ponto na massa, tá? Então vamos colocar a margarina É uma massa amanteigada Então a gente coloca aqui, ó E vamos dar ponto nessa massa E vamos colocar uma pitada de sal, viu? Olha, vamos colocar aqui Uma pitada de sal É uma massa muito fácil de fazer Olha, e sal, viu, gente? Mais um pouquinho Agora com as mãos A gente vai ter que colocar a mão na massa E vamos mexendo, tá bom? E vamos lá Meus amores Já deu o ponto da massa Olha só É desse jeito É uma massa quebradiça Como vocês podem ver Olha aqui E agora nós vamos modelar a nossa torta Agora nós vamos modelar a nossa torta Eu vou pegar uma parte dessa massa Vou jogar um pouquinho de farinha aqui E vou abrir essa massa Um pouco assim Com um rolo Apesar dela ser quebradiça Ela não dá pra abrir muito não Mas é só mesmo pra ajudar Um pouco pra colocar Lá no pirex Gente, eu coloquei toda a massa Aqui na forma No pirex Agora nós vamos colocar o recheio É o seguinte Eu vou pegar uma farinha Eu quero fazer tirinhas Então deixa eu dar uma salvadinha nela Mas se você quiser abrir Ela por inteiro Você abre Então eu vou pegando de pedaço Pra ficar mais fácil Vou pegar aqui a farinha Colocar aqui Agora com uma faca Eu vou cortar As tirinhas Ó, desse jeito aqui Então agora eu vou começar E colocar as tirinhas Olha só Desse jeito aqui Aí eu vou ajeitando Gente, olha como que fica Fica lindo, né? Aí você dá uma apertadinha Aqui do lado Dá uma ajeitada, né? Pra ficar bonitinho E vai ajeitando aqui, ó Agora, minha gente Eu vou passar azeite Aqui por cima Bom, minha gente Agora eu vou passar o azeite Aqui em cima Você pode passar também O ovo Mas eu vou passar o azeite Aqui em cima Também fica bom, viu gente? Prontinho, gente Eu vou deixar 40 minutos no forno Daqui a pouquinho eu volto Meus amores Chegou a hora de cortar Essa torta, né? Está super quente Bora lá comigo Então Vamos lá Olha a massa quebra Maravilhosa Primeiro pedaço Sabe como é que é, né, gente? É complicado Ainda mais na forma redonda Mas Tudo bem Vamos tirar um pedaço aqui Uhul Direto no prato Ai, que delícia Gente do céu Olha aqui Olha aqui Dá uma olhada nisso Agora Eu vou pegar um garfo Hum E vamos provar Vem aqui comigo Vou mostrar pra vocês de pertinho, hein? Tá super quente Isso eu posso garantir Mas olha Olha isso daqui Meu Deus do céu Deixa eu pegar a massinha aqui Gente Olha a massa Ela quebra Hum Vocês não tem noção De como isso é bom Mas tá quente Vamos dar uma olhada comigo Hum Gente Tá muito quente Tá difícil Mas uma coisa Garanto pra vocês Tá sensacional Essa torta Façam aí Eu tenho certeza Que vocês vão Adorar Olha só Hum Divina Sabe aquela torta Que você não fala de comer É essa Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Até a próxima Se Deus quiser E Ele quer Beijos da Mara Fui Olha só Só pra você fazer A massinha Quebrando Olha Derrete Olha aqui Olha